Mundo é bárbaro lá fora, minha mãe é flama de Cabo Bay Acabo abri mão de tudo, meus confortos, no conforto com pouco Foi duro e me lito com você em Cabo Bay Corapaço, mas grande, que bobenha, menino, tá doendo já Debaixo, desraio de sol, minha peça se queima Uma sombra se abendecido, ela é um sólido destino Mas nunca limita, perante, cresce limitante Minha limita é seu naturo instante Da sonha alto, mas não tem que ir Não sigo minha caminho na solitude, pernas lento Uma sinfonia profunda de Beethoven Saio de fundo e de poço, atravessa vale de sombra Na temporal, pão valida minha existência Acabem voz e castelho na nuvem Subo e pico, manca contra com Antônio Eles pão a prova e fazem reprova Seus ideias erôneas, isso é escrito em dúvida Que é cua mais alta que minha voz de certeza A minha um padrão precioso, que é seu universo E minha presença são luxos Entre que escutas, que é que tem preço? Bande longe, Bande longe Nunca desisti Bande longe, Bande longe Pão ponha nome na história Prova, mami, é capaz de conseguir Bande longe, Bande longe Nunca desisti Bande longe, Bande longe Pão ponha nome na história Prova, mami, é capaz de conseguir Minha vida inteira sempre foi escolpidos De lutas incessantes Acumula batalhas perdidas Mas nenhuma foi insignificante Me enfrenta tudo que qualquer um que te enfrenta Pão cacer qualquer um me enfrenta Sem tropeça nem ninguém Sem tropeça nem que amanhã se queres que a legião E nem grito incisivo De vontade recua com a alvejão Na cada noite survo sempre estive ali Brilhos vivos no olhares ali Na terra seco Nunca para toca Melodias andares ali Mas crasso Um fãs de caminho ali Que nem ruídos E calar o fome Canina em espaço Inconformado Persistente Que ampeço De pé descalço Da peregrina Ainda lembra-me Frente e portão de Universidade Sem onde estou na bolso E com lágrimas na ódio Ninguém desiste Na seita manca tinha Mãs condições Mãs seguiba Ainda cantava E ninguém que estou biba Obrigado para a boca E mesmo sem palavras Sempre apoia E muito além disso Fazendo acredito na vitória Para morrer Único forma de perda que tenta Vem de longe Vem de longe Nunca desisti Vem de longe 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 Que é pitidão e talento Um foi altruísmo e encorajamento Mãe e Isaac não é deserto Minha jornada é divina E minha única missão é sucesso E minha sucesso é concessões e benefícios Para tudo e minha esparentesco Amém Bem de longe Bem de longe Nunca desisti Bem de longe Bem de longe Põe o nome na história Prova-me que a paz e consigue Bem de longe Bem de longe Nunca desisti Bem de longe Bem de longe Põe o nome na história Prova-me que a paz e consigue